A PESA 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 BAD entstego Então eu já parto direto aqui A só primeira Entendi, vou tentar fazer isso aqui Pra não ficar na mesma nota, só mudar uma, uma, uma... Essa é a vida à toa, ela vai mudar, mudar... Ela vai mudar, mudar... Perfeito. Puta som de bombo de caixa. Você tem outras caixas, né? Tem outras caixas, tem umas caixas, tem umas caixas aí que tem umas esteiras. Irado, cara. Caralho, cara. Obrigado por ter uma oportunidade de estar trabalhando com vocês aí. Eu tinha um D-ing. É, os meninos eram muito trabalhistas. Tudo bom? Vamos ver se rola um. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Sim, só com picape. Tem um modelo dele. Só com picape, um botão só. Caralho. Isso mesmo. Lembra Snake, saca? É toda uma maneira de correr a dia. 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 Vamos lá. Ficou bom junto. Vamos pra lá. Eu curto esse lance do... Ah, é isso. Tá embaralhado. Eu gosto um pouco disso na base. E, meu, bombada. Aquela multidão, não sei o quê. Aí, no microfone do Champion, ele meteu o beatbox. O bagulho veio abaixo, assim. Foi foda, foi foda. Aí, pra gente sair do caminhão, teve que vir a polícia escoltar a galera. Não dava conta. Legal, legal. Bacana. Você viu algum fogo? Não, ok. Ok, ok. Deu certo aqui. Agora, vamos aos backings. Ela vem brindar. Ela me pega. Ó. Caissara Lutz. É nóis, moleques. Aí sim, porra. Juntos. Agora eu vou virar isso aí. Agora eu vou virar isso aí de cabeça pra baixo. Ô, maravilha. Agora eu vou virar isso aí. Vamos! Pois some, mano. Já... Mas lymphaga. O degradation da moto que eu fiz.